Retornamos então à nossa apresentação. Até aqui, tudo bem, pessoal? Foi útil aí ver a resposta dinâmica aí no simulador? Simulador. Deu para entender direitinho aí o simulador? Ok. Beleza. Nesse outro exemplo aqui, nós também temos um tanque com controle de nível. Parece que só tem tanque de controle de nível em controle de processo, né? Mas é porque é o tipo de processo de controle mais simples que a gente tem aí. Esse é controle de nível. Simples em todos os sentidos, tanto do ponto de vista de configuração de controle, quanto de ajuste do controlador, etc. E por isso que a gente começa por ele em controle, porque tem começado o mais simples para o mais complexo, né? Então aqui nós temos um processo então que é um tanque de nível. Nós temos uma entrada aqui chamada F0. Essa vazão F0 vem de uma unidade amontante, ou seja, uma unidade que está antes desse tanque aqui. Esse tanque tem duas saídas, uma F1 e uma F2, de vazão F1 e F2. A vazão F1, ela vai para uma unidade ajusante e a gente deseja manter essa vazão num valor estabelecido, porque essa unidade ajusante necessita que essa vazão chegue num valor pré-determinado, que está aqui. Para controlar então essa vazão de saída, a gente não vai manipulá-la. A gente vai manipular essa vazão F2 aqui. Isso porque manipulando essa vazão F2, a gente consegue controlar o nível desse tanque. E se o nível estiver num valor adequado, essa vazão aqui permanece também no mesmo valor adequado, já que vazões sem restrição aqui são diretamente proporcional aqui à altura, né? O que a gente aprende lá em fenômenos de transporte. Então é um sistema com uma entrada física e com duas saídas físicas em que a gente tem então uma malha de controle que está medindo o nível do tanque e controlando a vazão dessa corrente então aqui F2. E F0 então vai ser uma perturbação nesse sistema aqui. Então variações nessa vazão de entrada vão tirar o nível aqui do seu valor desejado, do setpoint, e o sistema de controle então vai ajustar essa vazão F2 aqui para compensar isso, para fazer com que em altura não variando ou variando o mínimo possível, essa vazão F1 fique o mais constante possível. Vamos ver se já falamos. Então o objetivo de controle aqui, esse exemplo, eu retirei aqui desse site aqui que está em português, mas só que em português de Portugal, que é chamado de Lab Virtual, que tem vários exemplos aí, e deixei aqui sem fazer a tradução do português de Portugal para o português brasileiro de propósito, porque às vezes vocês podem fazer intercâmbio, ou mesmo trabalhar, ou pegar algum livro aí que esteja escrito em português de Portugal, e embora sejam ambos os idiomas classificados como línguas portuguesas, né, aqui e lá, temos algumas variaçõezinhas linguísticas, por exemplo, o termo vazão que a gente usa aqui no Brasil, em Portugal não se usa o termo vazão, usa-se o termo caudal, que é um termo sinônimo de vazão, só que um pouco mais antigo. Esse termo caudal está no português brasileiro, só que na forma de adjetivo, a gente fala que um rio, ou um córrego, por exemplo, é caudaloso, para falar que ele tem um grande volume de água, né, que ele tem uma vazão muito grande. Então, em português de Portugal, vazão é caudal e o rio é caudaloso. Em português do Brasil, o rio tem uma vazão, portanto ele é caudaloso, né, então no português do Brasil a gente usa dois termos, dependendo se é substantivo ou se é adjetivo. Enfim, tem vários outros termos que em português de Portugal são um pouquinho diferentes do português brasileiro. Nesse caso aqui, nós temos então que a ação de controle, ela é em cima do erro, erro entre o valor desejado, né, o ponto de ajuste ou setpoint para a altura e o valor medida. E a ação de controle vai ocorrer, então, quando esse erro foi diferente de zero, tanto para mais quanto para menos. E aquela malha de controle, então, que está representada aqui, ó, essa malha de controle, nesse sistema aqui, em termos de diagrama de blocos, então, o que nós temos? Isso aqui. Então, essa representação na forma de diagrama de blocos é muito importante para a gente em controle de processos, principalmente em controle 2, porque toda análise que vai ser feita em controle 2 vai ser feita em cima desse diagrama de processos aqui. Diagrama em malha fechada. Então, aqui o tanque vira, que era o tanque lá, vira apenas essa caixa aqui, em que a gente tem como variável de saída do ponto de vista de controle, então, a altura do tanque, como perturbação ou variável que não está sendo manipulada, então, F0, que é a vazão de entrada do tanque, como variável de entrada para o sistema de controle F2, que fisicamente é uma variável de saída, mas para a finalidade de controle é uma variável de entrada. Por quê? Porque a altura está sendo medida e o sinal é enviado para o controlador, que compara com o setpoint, e a depender, então, do erro gerado, toma uma ação de controle que age sobre a válvula de controle, que altera a vazão F2, que é a vazão de saída do tanque. Portanto, se o sistema de controle está alterando F2, F2 é a variável manipulada, do ponto de vista de controle, ela é a entrada do sistema. Uma observação atenta desse diagrama revela que, a partir do sinal do erro, Y, o erro que está sendo gerado, então, o setpoint menos o valor medido, o controlador atua sobre uma válvula com um sinal de comando C, cujo efeito se repercute na altura do líquido dentro do tanque, que é o sinal H que está sendo lido. Informação que, por intermédio de um medidor de nível, é reenviada ao controlador. Então, de novo, a gente tem aqui o mecanismo of feedback. Por quê? Porque a partir de uma alteração aqui que foi feita no processo, através da variável manipulada, essa informação, então, afetou o sistema, que afetou a variável medida, que afetou a ação de controle, que afetou, de novo, a variável de entrada, do ponto de vista de controle, que é a variável manipulada. Então, como a gente tem o controlador em série com o processo, nesse mecanismo de retroalimentação, então, de novo, o mecanismo é feedback. Esse procedimento, então, esse processo repete com base no novo valor do erro e irá ajustar o sinal C e assim sucessivamente até o sistema estabilizar com o erro estacionário nulo. Ou seja, o valor controlador se igualar ao setpoint. Então, vamos alterar aqui o setpoint do segundo tanque, de 0.5 para 0.8. Então, alterei o setpoint e a variável, então, controlada, se alterou até chegar de novo no setpoint. Aqui veja que a gente gerou um erro diferente de zero, até que no sistema de controle de uma resposta boa, que é o que a gente está vendo aqui, a gente tem, então, um erro igual a zero. Então, é exatamente isso que está sendo dito aqui. A gente tem um erro estacionário nulo. Isso a gente, na linguagem técnica, a gente vai chamar isso de offset, que é a distância, então, entre a variável controlada e o setpoint. Nesse caso aqui, nós vemos, ó, que ficou zero, porque a variável controlada atingiu perfeitamente e chegou perfeitamente no valor do setpoint. Nem sempre isso vai ocorrer, como a gente vai ver posteriormente. Então, aqui nós temos as respostas dinâmicas para a variável controlada, o H, que é o nível do tanque, e para a variável manipulada, que é F2, e a perturbação, que é F0. Então, aqui a gente tem um caso em que deu-se um degrau na perturbação, ou seja, a vazão de entrada do tanque saiu de 35 e veio para 30, e o objetivo do sistema de controle é manter o nível do tanque num valor pré-especificado, aqui 2,5, a despeito das perturbações. Então, a gente vê que o sistema de controle conseguiu atuar de modo conveniente e após um certo tempo, então, a variável controlada se igualou ao setpoint. Mas teve aqui um intervalo de tempo em que os valores não ficaram coincidentes, gerando, então, um erro, enquanto houver erro, há, então, a ação de controle. Para isso, então, foi preciso que o sistema de controle reposicionasse a variável manipulada, que é F2, no novo valor, para rejeitar essa perturbação aqui. Então, a gente tem uma situação em que o sistema de controle teve que atuar, não por uma mudança do valor do setpoint, mas pela presença de uma perturbação, nesse caso aqui um degrau negativo, que foi dado na perturbação, e o sistema de controle, então, reposicionou a variável manipulada para um novo valor, para que a variável controlada ficasse no seu valor desejado. Por que ela não saiu aqui e chegou instantaneamente no setpoint? Por aquilo que a gente falou lá no início da aula passada. Por que um sistema de controle, um sistema dinâmico, não responde de modo instantâneo? Isso é devido, então, à presença de atrasos no sistema, que são atrasos devido ao próprio controlador em si, sistema de medida, sistema de controle, como atrasos intrínsecos ao processo, que são os diferentes modos, então, que a informação flui mais rápido ou menos rápido num processo. Então, apresentado a questão do sistema de controle em malha fechada ser, no mínimo, um processo de segunda ordem e, portanto, com comportamento que pode ser oscilatório, então, agora a gente vai ver quais são as leis de controle ou os tipos de controladores que a gente tem, então, para efetuar isso que nós acabamos de mostrar aqui. Até então, os controladores, a gente estava representando eles aqui no fluxograma de processo ou no P&I, então, aqui como sendo um LC, e não falando nada sobre o que é esse controlador. Nós falamos até o momento que essa ação de controle é em cima do erro, então, se o erro for diferente de zero, vai ter uma ação de controle e agora a gente vai dizer, então, como que são essas ações de controle, que são as leis de controle. A lei de controle mais simples que a gente tem é o controlador on-off, é o controlador mais barato que a gente tem, mais simples, que é o controlador liga-desliga. O que é um controlador on-off? É um controlador que está presente, por exemplo, na geladeira da nossa residência. Ele também pode ser utilizado em processos industriais e tem vantagens e desvantagens, como a gente vai ver aqui. Qual que é a lógica de funcionamento do controlador on-off? Então, a gente tem o processo com a variável de saída, que é a variável controlada, então, aqui a gente está lendo o valor, então, da variável controlada. Aqui a gente tem o controlador on-off e ele enviando o sinal para a variável manipulada. Em que consiste esse controlador on-off? O controlador on-off, como a própria palavra diz, ele só tem dois modos de ação, ou aberto ou fechado, ou ligado ou desligado. Daí a palavra on-off. Ou ele está on, ou ele está off. O que significa ele está on? Ele está on significa que ele fechou esse circuito aqui. Essa peça aqui grudou nessa daqui e, portanto, ele fechou um circuito elétrico que manda uma informação aqui para algum tipo também de dispositivo que recebe essa informação elétrica, fazendo com que essa válvula aqui abre ou fecha a depender da configuração dela, se na presença de energização, se é para ela abrir ou se é para ela fechar. Na situação, então, aberto, na situação off, não há energia circulando aqui nesse sistema porque o circuito foi aberto, portanto, a válvula vai ficar na posição dela natural da situação sem energização. Esse sistema que faz esse controle aqui, abrindo ou fechando, pode ser, por exemplo, um sistema chamado de burdon. Isso aqui nada mais é do que uma mola feita de um material, um material fletido, na verdade, que a gente tem um material metálico que ele é colocado nesta forma geométrica aqui parecida com um U e ele não tem a mesma espessura em todas as partes dele. Algumas partes são mais espessas do que outras, como a gente pode ver nessa representação aqui. E a depender do coeficiente de dilatação desse metal, como ele não está construído na mesma espessura, à medida que a sua temperatura varia, ele dilata mais ou menos de modo desproporcional devido a essa diferença aqui de espessura que tem nele aqui. Se ele dilata mais ou menos, ou seja, se ele dilata de modo desproporcional, isso faz com que, à medida que ele dilate menos ou mais, essa aba aqui, ela vem mais para cá ou mais para cá, dependendo se essa curvatura aqui se abre mais ou se fecha mais. Quando ela se dilata mais, ela te estende para cá até chegar no limite em que ela encosta nessa outra aqui fechando o circuito. E, à medida que ele dilata menos, ele movimenta de volta para cá abrindo o circuito. Então, esse é um tipo de controlador on-off que a gente tem que, simplesmente, você usando o material metálico com um fator de dilatação adequado e construído em uma forma geométrica adequada, esse dispositivo, à medida que a temperatura varia, ele, em dilatando mais ou menos, ele abre mais ou menos fechando ou abrindo aqui o circuito. É mais ou menos isso que a gente tem na nossa geladeira. Tem um dispositivozinho lá, uma espécie de um relé, que, à medida que ele dilata mais ou menos, em função da temperatura da geladeira, ele fecha ou abre o circuito que liga, lá no caso da geladeira, é o motor do compressor da geladeira, não uma válvula como é esse caso aqui. Então, geralmente, são dispositivos que têm essa característica física aqui, ou podem ser dispositivos eletrônicos também, como a gente vai mostrar aqui, posteriormente. Qual que é a característica principal do controle on-off ou do controle liga-desliga? que a variável manipulada, nesse caso aqui, é a vazão devido à válvula, ela só admite duas posições, ou ela está aberta ou ela está fechada. Então, ela está em 0% ou ela está em 100%. Por quê? Porque, em sendo o controle on-off, ou isso aqui está energizado ou isso aqui está desenergizado. Então, essa válvula só admite duas posições, com a energização ou sem a energização. Isso vai levar a que ela seja ou aberta ou fechada, ou vice-versa, dependendo do modo de construção dela. Porque ela pode ter um modo de construção que energiza para abrir ou energiza para fechar. Mas, enfim, ela só admite esses dois modos. Isso vai fazer com que a variável controlada fique oscilando. Por quê? Porque a variável manipulada, em ela só podendo estar em dois modos distintos, a variável controlada fica flutuando. Então, isso é uma desvantagem do controlador on-off. Aqui, a gente tem um outro sistema, um outro processo também empregando o controlador on-off. Aqui também é a altura de um nível de um tanque. Então, a gente tem o nível do tanque sendo medido, manda esse sinal para um controlador. Esse controlador é um controlador on-off, na forma eletrônica. E ele só tem duas ações de controle. Ou ele manda energizar essa válvula aqui, que é uma válvula solenoide. Uma válvula solenoide é um tipo de válvula que faz com que exatamente ou ela esteja completamente aberta ou completamente fechada por conta de um eletroíma que ela tem aqui na cabeça dela. Esse eletroíma, quando ele recebe a corrente elétrica vinda do controlador, então ele faz com que a válvula ou abra ou feche, dependendo de como ela foi construída. Imaginemos uma válvula, então, que naturalmente está fechada. Quando o eletroíma é energizado, esse eletroíma atrai a haste da válvula e ela se abre. Então, essa válvula só admite duas posições. Ou aberta, sem energização. Aliás, ela fechada, sem energização. Ela é completamente aberta de modo energizado. Então, em a vazão, estando ou tendo vazão ou não tendo vazão, porque a válvula só admite essas duas situações. Então, ela está completamente aberta ou completamente fechada. Isso vai fazer com que a altura desse tanque vai ficar flutuando justamente por conta da variável manipulada estar sempre ou aberta ou estar completamente fechada. Um terceiro exemplo que a gente tem de controle on-off é um controle de temperatura de um tanque, no qual aqui a gente mede a temperatura desse tanque através de um sensor de temperatura. Envia esse sinal a um controlador de temperatura que está configurado para atuar no modo on-off e o que ele vai fazer? Se a temperatura estiver acima do setpoint, o que ele faz? Ele manda desligar a resistência aqui de aquecimento, porque a temperatura está maior do que o desejado. Se a temperatura estiver menor do que o setpoint, ele manda ligar a resistência para aquecer aqui o tanque até chegar no valor do setpoint. Como é um controlador on-off, então, essa resistência aqui ela só admite dois modos, ou ela está completamente energizada ou ela está completamente desenergizada, ou seja, ou ela está ligada, ou ela está on, ou ela está off, ou ela está desligada. Não admite situações intermediárias. Isso é característica, então, do controlador on-off. Ele tem essa desvantagem. o elemento final de controle, ele não admite posições intermediárias, ou ele está na sua plena carga, ou ele está completamente descarregado. Então, se for uma resistência, está ou completamente energizada, ou completamente desenergizada. Se for uma válvula, ou está completamente fechada, ou está completamente aberta. Ah, mas não pode ter uma situação que a válvula está na posição intermediária? Pode, mas daí não é mais controle on-off. O controlador on-off, ele só admite duas posições para o elemento final de controle. Ou aberto, ou fechado, ou ligado, ou desligado. E essa é uma das desvantagens dele. Então, ele tem como vantagem que é relativamente simples e robusto. Essa estratégia de controle, ou esse controlador, encontra-se em inúmeras aplicações tecnológicas do dia a dia, como por exemplo, em diversos eletrodomésticos, como aquecedores, geladeira, etc. Todavia, é impensável controlar a altitude e velocidade de um avião comercial com uma lei de controle dessa natureza. Aqui, de novo, ao português de Portugal, em vez de ser lei de controle, em português de Portugal é lei de controle. Por quê? Porque um avião, então, é um tipo de processo de sistema bastante complexo, com uma dinâmica muito complexa, e controlar um avião no modo on-off significa que a turbina dele ou está ligada ou está desligada. Ou mesmo um carro, que controlar um carro no modo on-off significa que ou o motor está ligado ou o motor está desligado. Veja que para sistemas complexos é uma lei de controle que é praticamente impraticável ser utilizada. nesse controle de nível que nós já apresentamos anteriormente, foi o exemplo anterior que já discutimos, se nós empregarmos um controle on-off para fazer o controle da altura do tanque, veja o que acontece. Então, após a perturbação, então, a gente tem de novo aqui a presença da perturbação, a vazão de entrada caiu de 35 para 30. se a lei de controle para regular a vazão F2 para manipular a vazão F2, perdão, para manipular a vazão F2, que é a vazão de saída aqui dessa corrente, para controlar a altura e consequentemente controlar F1, se for no modo on-off, o que vai acontecer? Ou a vazão F2 está completamente aberta, ou seja, passando 15 litros por segundo ou está completamente fechado. No controle on-off não há outra possibilidade. Então, ou a válvula está completamente fechada ou a válvula está completamente aberta, fazendo com que a variável controlada fique flutuando, embora flutue de modo com amplitude constante, mas é uma flutuação. Por quê? Porque a variável manipulada está apenas nessas duas posições. Então, comparem o controlador on-off ou essa situação com essa situação aqui, em que a variável manipulada não ficou só em aberto e fechado. Aqui é uma outra lei de controle, que é o controle PID, que a gente vai ver na próxima semana, que faz com que ele tenha essa vantagem em relação à lei on-off. Se fosse o modo on-off, ou estaria completamente aberto e completamente fechado. consequentemente, a variável controlada ficou oscilando. Nessa outra lei de controle, a variável manipulada admite infinitos valores, não só completamente aberto ou completamente fechado, fazendo com que as flutuações da variável controlada diminuíram bastante e estabilizando o sistema no setpoint. Então, o controle on-off, embora ele seja relativamente simples, barato, etc., ele tem essa grande desvantagem e para sistemas mais complexos ele é inadequado justamente por isso. Então, na próxima semana, a gente vai ver o segundo tipo de controlador, que é o controlador mais utilizado ainda até hoje na indústria, que é o chamado controlador P&D e vamos falar então por que que foi uma lei de controle, que foi um tipo de controlador que teve tanto sucesso. Então, como o pessoal gosta de falar, foi um case de sucesso, foi uma história de sucesso esse controlador P&D.